Acho que o Sporting jogou muito bem, fez um grande jogo, foi superior ao adversário em todos os seus momentos e acho que até o resultado poderia ter sido diferente, poderia ter sido dilatado, poderia ter sido maior, não fosse a grande exibição do guarda-redes do Benfica. Penso que foi um bom jogo de futebol, muito competitivo, com dinâmica, próprio de um derby, onde penso que as duas equipas se portaram a altura em termos de comportamento emocional, tentaram jogar sempre um bom futebol, tentaram discutir o resultado e agora penso que nós tivemos, por aquilo que eu disse anteriormente, ao eliminarmos todos os momentos do jogo, sabíamos que havia dois momentos que o Benfica poderia criar alguma dificuldade, nomeadamente nas transições ofensivas e também nas situações fixas do jogo, nas bolas paradas, e era onde nós tínhamos realmente que ter uma especial atenção. De resto, penso que fomos uma equipa compacta, uma equipa organizada, uma equipa inteligente e fizemos um jogo de muita qualidade, criamos várias, penso eu, sete oportunidades claras de golo e quando assim é, quando existe esta superioridade, penso que o resultado não poderá estar em discussão. Um orgulho enorme, deve calcular, não só pelos três pontos que conquistamos, pela vitória contra o nosso eterno rival e por ser o meu primeiro derby. Era um momento que nós sabemos, e é um momento, que é histórico entre as duas grandes equipas, quando elas se defrontam e, portanto, ganhá-lo, para mim e para toda a equipa, porque eu não me individualizo, nem me separe do grupo, era um objetivo para hoje. Infelizmente, conseguimos categoricamente.